...e de apreensão em todo o planeta. As dezenas de mísseis americanos disparados contra a Síria geraram incertezas e temores, especialmente sobre as possíveis reações da Rússia, que apoia o ditador Bashar al-Assad. Foram de 3 a 4 minutos de ação. Os navios destroyer Porter e Ross, da Marinha Americana, estavam estacionados no leste do Mar Mediterrâneo. Às 8h40 da noite de ontem, horário de Brasília, 2h40 da manhã, horário da Síria, eles começaram a disparar mísseis Tomahawk. Foram 59 no total. O Tomahawk pode carregar 450 quilos de explosivos convencionais e até uma ogiva atômica. O míssil voa numa velocidade parecida com a dos aviões comerciais, 880 km por hora, mas baixa para um míssil. O Tomahawk é equipado com um sistema de navegação mais sofisticado do que um GPS. E uma câmera que compara a imagem a um mapa 3D que tem na memória. Tudo isso garante uma precisão impressionante, mesmo se o alvo estiver a 1.300 km de distância. Cerca de 50 minutos depois, os primeiros mísseis atingiram a base militar aérea de Al-Shairat, na Síria. O objetivo era atingir jatos, hangares, radares, bânkers de munição, locais para armazenamento de combustível e sistemas de defesa antiaérea. Trump autorizou o bombardeio em seu resort, na Flórida. E aí foi jantar com o presidente chinês, Xi Jinping. Os mísseis já estavam no ar enquanto os dois jantavam. E foi aí que o vice-presidente Mike Pence começou a ligar para deputados e senadores americanos e para líderes estrangeiros para avisar. Não se sabe a hora exata em que a Rússia, aliada do governo sírio, foi avisada. Agora, quem contou para o chinês Xi Jinping foi o próprio Trump, no final do jantar, quando o ataque já tinha se concretizado. Pouco tempo depois, Donald Trump falou. Na terça-feira, o ditador Bashar al-Assad lançou um terrível ataque com armas químicas contra civis inocentes, disse Trump. Hoje, eu ordenei um ataque militar na base aérea da Síria, de onde esse ataque partiu. Isso é vital para os Estados Unidos prevenirem e deterem o uso de armas químicas mortais. Não dá para questionar o fato de que a Síria realmente usou armas químicas proibidas. Eu conclamo todas as nações civilizadas a se unirem a nós para acabar com a carnificina e derramamento de sangue na Síria. Nós pedimos a sabedoria de Deus enquanto enfrentamos o desafio de um mundo muito problemático. O ataque químico a que Trump se refere aconteceu na terça-feira, em Haushaikon, noroeste da Síria. Pelo menos 80 pessoas morreram, entre elas crianças. De que lado da guerra teria partido o ataque químico? Do governo Síria ou dos rebeldes? Convicto de que foi o governo de Bashar al-Assad que fez o uso de armas químicas, Trump agiu. A TV Síria mostrou hoje imagens da base aérea. E também que ali perto há uma área residencial. A apresentadora da TV russa leu o comunicado do Ministério da Defesa que dizia que a destruição tinha sido pequena. Essas imagens mostram um avião intacto dentro de um hangar. O governo sírio informou que nove pessoas morreram no ataque, entre elas quatro crianças.